Música Meu nome é José Garcia. Eu trabalho no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária. A sede do Instituto está localizada em Maimará, estado de Ruhui, República Argentina. O meu trabalho no INTA está relacionado ao acesso à água na agricultura familiar, em comunidades rurais, organizações camponesas e povos indígenas no noroeste da Argentina. O Parque Hídrico, ou Centro de Demonstração de Tecnologia, é um local onde estão todas as tecnologias que permitem o acesso à água para os agricultores familiares, desde tecnologias de coleta, condução, armazenamento, distribuição e mecanismos de bombeamento. Uma das tecnologias mais implementadas, principalmente no mundo andino, no noroeste, tem a ver com a captação de encostas ou nascentes em encostas. É feita uma parede de vedação no afloramento da água e também é colocado um tubo de filtro coberto com cascalho e pedregulho, que permite que a água saia filtrada para o sistema de armazenamento e condução. Outra das tecnologias que também vamos encontrar tem a ver com o bombeamento solar. Vamos encontrar bombas de superfície que permitem, através de uma cisterna, de algum armazenamento ou de um poço não muito profundo, levantar a água ou conduzi-la e permitir a irrigação, seja por aspersão ou gotejamento. Um dos sistemas de bombeamento que podemos ver no parque hídrico é o ariete hidráulico. Isso, desde uma diferença entre a tomada de água e a localização da bomba de ariete ou ariete hidráulico, pela própria energia da água, permite que a água seja elevada até 30 a 40 metros. Outra das tecnologias é o conhecido moinho de vento, onde, baseado na energia eólica, permite bombear água, extrair água de poços de até 30 a 40 metros e gerar volumes de água para o uso familiar, doméstico, para o gado e talvez até a irrigação de pequenas superfícies. Também podemos observar, como tecnologia de armazenamento, o tanque australiano. E podem ser tanques de chapa metálica ou também pré-moldados. E o seu tamanho está relacionado ao volume de água que precisamos armazenar de acordo com os diferentes usos. A formação de capacidades técnicas no uso e gestão da água. Foram gerados espaços ou processos de formação modulares, sequenciais, onde são abordadas as diferentes alternativas para o acesso e gestão da água, desde a captação, condução, armazenamento, irrigação, distribuição e qualidade da água. E onde os produtores e organizações de produtores podem visualizar o aprendizado sobre o uso de tecnologias. E também avaliar e planejar como podem fazer uso dos recursos hídricos, tanto em escala familiar, agrícola ou comunitária. O conjunto de tecnologias que encontramos aqui no Parque Hídrico, muitas delas também são usadas no Chaco Semiárido e no Chaco de Salta. O equipamento de bombeamento solar é uma tecnologia que está sendo muito desenvolvida e implementada no Chaco de Salta. O que tem a ver com poços rasos, poços calçados, sistemas de bombeamento também por meio de moinhos de vento, sistemas de captação de água da chuva, como também encontramos aqui, inúmeras tecnologias que estão sendo utilizadas ou têm a possibilidade de serem replicadas no Chaco de Salta. Como aprendizagem, acredito que este espaço possibilitou gerar capacidades técnicas na gestão, uso e acesso à água. E visibilizar, através dos produtores e organismos científicos e técnicos de desenvolvimento rural que trabalham com organizações dos produtores familiares, visibilizar o problema do acesso à água como prioridade, como um dos problemas prioritários a serem resolvidos através de políticas públicas. Obrigado. 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 Obrigado.